Agora o assunto é a falta de segurança nos bairros Jardim Social e Tarumã, aqui na capital. Moradores e comerciantes, olha que ponto chega, estão usando a criatividade para driblar a criminalidade. Deixa eu chamar aqui o Lucian Piquete, que vai trazer essa reportagem. Eu até vi, né? Tem gente que tem... quem não tem raiva de bandido, só não tem raiva de bandido, são aqueles que defendem os bandidos dizendo que eles têm os direitos humanos violados. É tão interessante isso. Uma pessoa colocou lá nas minhas redes sociais que eu não olho o outro lado que a vida dos bandidos. Rapaz, eu vou olhar a vida dos bandidos, eu vou olhar a vida dos trabalhadores que são vítimas desses bandidos. O direito humano violado é do cidadão de bem, não é do sacana. Aqui. Há poucos dias, assaltantes fizeram uma limpa em uma casa do bairro Jardim Social. Duas mulheres foram feitas reféns. O bairro residencial é o queridinho dos ladrões, que não estão nem aí para as câmeras. Esta mulher foi com a mãe à academia. Quando voltou, descobriu que a residência havia sido visitada. Eles entraram pelo portão de pedestres, arrombaram a porta e levaram notebook e joias. Coisas de pequeno valor, né? E de pequena... é mais fácil para levar, né? Após o episódio, a jovem desenvolveu o trauma de sair de casa. A gente fica muito assustada, né? Qualquer saída a gente já fica preocupado. Será que alguém vai entrar? Será que alguém está vigiando a gente para ver quando a gente vai sair ou não? Nesta casa em demolição, aqui no bairro, são dois turnos. Os trabalhadores trabalham pela manhã e à tarde. Mas tem um cidadão que faz o turno noturno. É o ladrão. Ele entra aqui e leva torneira. Já levou fiação. Um prejuízo estimado em 10, 15 mil reais. E olha só o encarregado, o Antônio, deixou um recado para ele ontem. Senhor ladrão, boa noite, bom trabalho. Não esqueça de levar um pouco de telha, aquele entulho de telha que está ali. Hoje no seu turno, pois está atrapalhando. Obrigado. Não tem outro jeito. Tem que ser irônico com o cidadão porque ele não vai deixar de entrar. Não deixa de entrar. A gente está com problemas, grandes problemas em várias obras, né? Que eles entram, levam equipamentos, levam o que eles acham de interessante e eles vão levando, né? Então o que a gente pensou? Vamos brincar com a situação. Não, porque não adianta. Não tem como ficar aqui o tempo inteiro, levar o energia elétrica, que a gente tinha alarme na obra, né? E aí fica sem a disposição deles, como diz, né? Mas ele é um trabalhador exemplar porque ele não falta ao trabalho. Toda noite ele cumpre o seu turno. Toda noite ele está aqui no horário. Aí anoitece e ele chega por aí. Bom, da próxima vez, em vez do cartaz, você pode deixar também um uniforme, uma camisa, um capacete para que ele trabalhe pelo menos com segurança. Exatamente, mas daí ele precisaria cumprir regras, que é o que ele não quer, né? Quando o cachorro na frente de casa, a cerca elétrica, as câmeras de segurança não são eficientes, a população tem que se unir para achar um outro meio de reforçar a segurança da sua região. Aqui nós estamos no bairro Tarumã. Lá é o Jardim Social, é de visa, só que tem a mesma característica, é uma região residencial. Por aqui os vizinhos acharam uma forma efetiva e barata de reforçar a segurança. Eles criaram o sistema de sirene. São oito sirenes iguais àquela ali, espalhadas em oito setores. E todo morador são 80 pessoas que têm um controle igualzinho a esse aqui que está na minha mão. Este mesmo controle. Cada um pode acionar estas sirenes que elas tocam em conjunto. Então, essa aqui vai tocar, as demais tocam também. E quando eles acionam, quando tem alguém em atitude suspeita, um carro suspeito na rua, o morador vem e aciona a sirene. A colocação do sistema de sirenes foi um encontro de convergência, mais em conta, para poder conseguir a adesão de todos os moradores que estavam interessados no grupo de WhatsApp chamado Vizinhos de Olho. Quando o pessoal entende a ideia do uso, ele é muito simples. Viu o suspeito? Viu uma atividade agressiva? Bom, que a bandidagem seja punida. É só isso que eu posso finalizar.